Passamos de 200 votos para aprovação e um dia importante na história do Atlético. Eu queria a sua opinião sobre a venda ou não do Daimon. Muito importante a venda, como eu passei a vida inteira cuidando das finanças, sem o peso de um juros nas cortes de uma empresa de instituição que vota. Se você está comparando um ganho de 10 milhões com um custo de 40, 50 milhões, a conta é inevitável. A festa faz bem, com isso eu vou poder pagar as idas, melhorar a situação do Atlético. O Bolívar está sim.